Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Você não vai acreditar. Zeca Pagodinho perde grande amigo e detalhes são de cortar o coração. O cantor Zeca Pagodinho sofreu uma grande perda nesta quarta-feira, 18, morreu, aos 73 anos, Severino Batista. O homem estava na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, sendo cuidado por um filho. Quando faleceu, Severino era grande amigo de Zeca Pagodinho. A história de amizade entre eles chama bastante atenção. Cobra Coral, como Severino era conhecido, morava na rua, no Rio de Janeiro. Quando conheceu Zeca, rapidamente, surgiu uma grande amizade entre eles. Zeca passou a ajudar Severino. O cantor dava dinheiro para o homem pagar um hotel popular no centro da cidade e não dormir na rua. Além disso, Zeca insistia para que Severino se alimentasse corretamente e tomasse banho em um posto. Funcionários de um quiosque que Zeca costuma frequentar na Barra da Tijuca, onde mora, levavam comidas para Severino. Após a morte de Severino, o quiosque publicou uma nota de pesar lamentando a morte do amigo de Zeca Pagodinho. O quiosque do Lele vem por meio desta demonstrar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do amigo Cobra Coral, diz a mensagem. Zeca Pagodinho sempre foi conhecido pelos gestos humildades que costuma ter. Um dos cantores mais populares do Brasil, Zeca não gosta de muita pompa e glamour e prefere beber sua cerveja a beira-mar no Rio de Janeiro, ao lado dos amigos. O artista foi informado sobre a morte do amigo e lamentou o ocorrido. Cobra Coral será enterrado em Minas Gerais. O motivo da morte não foi divulgado. Não há informações se Zeca comparecerá ao velório e enterro do amigo Severino. Independente disso, a amizade entre os dois emociona. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.